A nossa escola é uma escola que tem 30 anos e é uma escola recente numa universidade das mais antigas da Europa. E isso cria aqui um contraste muito interessante entre a modernidade, digamos assim, da nossa escola com uma universidade que é arcaica. Ora, nós na arquitetura gostamos desse arcaísmo porque de alguma forma também o cultivamos quando falamos longamente sobre o desenho, sobre as palavras, sobre a história, sobre aquilo que foi sendo a arquitetura ao longo do tempo. Eu acho que a arquitetura existe de uma forma interessante hoje quando põe em confronto a tradição com a modernidade, a tradição com o progresso. E nesse sentido eu acho que o departamento da arquitetura está no sítio certo que é naturalmente a Universidade de Quinto. Ora, nós consideramos que é um conhecimento da história, que é um conhecimento da cultura que nos ajuda a compreender melhor também o tumulto daquilo que se passa lá fora. Por isso, de algum modo, o nosso curso está dividido em duas partes. Uma primeira parte em que exatamente os fundamentos da arquitetura são ensinados e depois, numa segunda parte do curso, nós chamamos atenção aos alunos sobre questões que têm a ver com a cultura digital, com os vários processos ligados com a paisagem que hoje existem. Portanto, de algum modo, nós gostamos de pensar o nosso curso como sendo coincidente com a tradição, mas também estando muito atento àquilo que a faz, de alguma forma, a sair de si mesmo, porque esse é também um exercício fundamental do nosso tempo. Nós acreditamos que haver alguma coisa para ensinar, haver alguma coisa para mostrar, é a nossa forma de fazer arquitetura. E, a partir daí, construir outras relações com o mundo que se está a fazer hoje. E que a palavra empreendedorismo, uma palavra sustentabilidade, são conceitos que, na matriz, são algo estranhas à profissão do arquiteto, mas que, provavelmente, nós vamos ter que tratar com elas com maior intimidade. O estado da arquitetura, enquanto arte, enquanto ferramenta técnica, é sempre reflexo de tudo. Quer dizer, não existe arquitetura sem economia, não existe arquitetura sem história, não existe arquitetura sem sociologia ou psicologia. Portanto, todas essas vertentes vão, inevitavelmente, contagiar aquilo que é a arquitetura. E, de facto, neste momento, como em todas as profissões, é um período de crise. No entanto, há uma vontade imensa de mudar o paradigma e, principalmente, também, mostrar que o arquiteto não é algo extraordinário, que a pessoa pode por parte, mas sem alguém com quem se pode e deve trabalhar.